Música Olá gurias e guris, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz e os últimos recebidos que chegaram por aqui Começando pela Primark, que vocês sabem, é uma loja que eu gosto muito, que eu vou sempre E que pra mim é uma das melhores, se não a melhor opção pra fazer muitas compras aqui na Europa e gastar pouco dinheiro Comprei esse óculos redondo aqui, que eu acho que já apareceu lá no meu Instagram E pasmem, ele foi 50 cêntimos, tava numa promoção assim de final, eles queriam liberar o estoque E aí, obviamente, eu comprei, né? Olha que lindo! Claro, é um óculos que não vai me durar muito, mas é lindo, vai ficar bonito pra fazer fotos de look E foi 50 cêntimos O frio finalmente tá chegando por aqui, então as últimas comprinhas que eu fiz foram de roupas mais quentes e de coisas úteis Porque apesar de não ter chego o inverno ainda, a gente tá no outono, aqui venta bastante e é um vento muito gelado, gente, é muito frio Então, a melhor compra que eu fiz na minha vida nos últimos tempos foi esta calça de moletom Afinal de contas, eu adoro andar, parecendo uma mendiga dentro de casa E essa calça é vida, ela é muito fofinha dentro Aqui embaixo ela tem elástico, então ela gruda na canela e aí a meia fica por dentro Ela tem as cordinhas aqui pra amarrar, tem elástico na cintura, tem bolso que é muito bom também porque dá pra esquentar as mãos E ela foi só 8 euros Eu comprei dois pares de luva, uma cinza e uma beige Porque não dá pra andar de bicicleta aqui sem luva, é muito vento e a mão congela muito E os dois pares foi 1,50 Eu adoro usar blusas basiquinhas, eu acho melhor coisa no inverno E aí comprei essa daqui que é bem molinha Ela é compridinha assim, ó, simples e foi 3 euros Outra blusa basiquinha, só que dessa vez temos uma gola alta Eu não tinha nenhuma blusa de gola alta por aqui O tecido dessa blusa é mais grosso, então ela vai ser ainda melhor pro inverno, é mais quentinha E como essa blusa tem o tecido mais grossinho e a gola, ela acaba sendo um pouquinho mais cara Só que ainda assim é barato, ela foi 5 euros Meias, porque, né, frio, precisamos de meias Essa daqui é daquelas bem fofinhas, bem gostosas E ela é curtinha, então dá pra usar com bota, o pé fica bem quentinho E ela foi 2,50 E tem dois pares aqui E por último, mas com certeza uma das melhores compras depois da calça de moletom Foi esse cachecol, quer dizer, essa gola Que não é uma simples gola Por fora, ela é assim Mas por dentro, minha gente Por dentro ela é um cobertor, ela é um travesseiro Ela é uma coisa fofa, maravilhosa Que é impossível sentir frio no pescoço com isso aqui Sério, olha nisso Tá frio hoje e eu tô passando calor com isso aqui agora E sério, gente, é muito maravilhoso, tô muito apaixonada E do jeito que eu sou é capaz de me encostar isso aqui e dormir no meio do caminho, sabe? É bem a minha cara fazer isso E como ela é assim, toda diferentona, ela acabou sendo um pouco mais cara Mas ainda assim eu achei que valeu muito a pena Foi 8 euros E essas foram as comprinhas da Primark E agora eu vou passar para umas comprinhas muito legais que eu fiz Numa feira que acontece em Amsterdã Uma vez por mês É tipo um brechó imenso Onde as pessoas montam barraquinhas pra vender coisas Sejam roupas, acessórios, sapatos, brinquedos E tem de tudo mesmo que vocês imaginarem É super aleatório Mas tem muita roupa e muita coisa que vale a pena Eu comprei essa blusinha aqui que eu tô usando Ela é assim, é tipo um tricôzinho Aqui na manga ela tem esse negocinho preto E aqui embaixo ela é assim Como se eu estivesse usando uma blusinha por baixo Eu paguei 1 euro nessa blusa 1 euro 1 Essa blusinha aqui que é super básica Do jeito que eu gosto Vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa basiquinha Que é da Zara Onde normalmente as roupas são mais caras Foi 2 euros Ela tá super linda, super nova Claro que lá ela tava um pouco amarelada Mas aí quando eu cheguei em casa Botei pra lavar com vênish Ela ficou assim, ó, super branca Linda e maravilhosa E foi 2 euros 2 Uma das compras mais felizes dessa feira Foi esse blazer Que eu acho que já apareceu no meu Instagram Ele foi a bagatela de 5 euros É de uma marca chamada Poo & Beer Que é uma marca bem, um pouquinho mais cara daqui E sério, ele tá lindo Tá novo Eu amei essa cor Por dentro ele é de uma estampa de bolinhas Muito fofo E sério, gente, foi 5 euros num blazer Vocês tem noção disso? Vida E é claro que como eu sou a louca do blazer Eu comprei mais um blazer, né, gente? Um branco Esse aqui é Boyfriend Ele é mais compridinho E ele com certeza já apareceu lá no meu Instagram Porque eu não paro de usar esse blazer Ele foi 3 euros no brechó A marca dele é H&M E eu achei que valeu muito a pena Agora, pasmem Na minha última compra do brechó Essa botinha linda Que tá nova Ela fica abertinha aqui nas laterais Aí tem as fivelas Custou apenas 3 euros E tá nova, gente Eu acho que a pessoa usou uma ou duas vezes Não tem uma mancha Uma batida Um arranhado Ela tá perfeita E foi 3 euros Agora vamos para os recebidos Porque temos muitas coisas novas por aqui Da loja Chien Eu recebi essa blusa Que eu tava querendo muito Que é estilo ciganinha, ó Aqui ela fica assim Ombro a ombro Coisa mais linda do mundo Tô muito apaixonada E amei esse tom também É uma variação legal Pra eu parar de usar um pouco Preto, branco e cinza Aí como vocês puderam perceber Eu tô ficando um pouco viciada Nesse tom de marrom aqui, né Também da loja Chien Recebi essa jaqueta maravilhosa Que eu tava querendo muito O modelo dela é Boyfriend Então ela é mais comprida E é legal pra usar aqui no inverno Porque eu consigo usar bastante roupa por baixo Já que ela é mais grandona E é da China, gente E tem muita qualidade essa jaqueta Ela é muito linda Um azul mais clarinho assim E esse modelo Boyfriend Tá super em alta Então, ó Fica a dica Também chegou por aqui Essa saia super fofa Que tem esse estilo assim Mais retrô Pelo tamanho dela O comprimento, né Achei muito lindinha também É rasgada Vocês sabem que eu amo peças rasgadas Estou apaixonada E por último da loja Chien Essa calça Que praticamente Já sai andando sozinha na rua Ela tem a cintura super alta E gente Essa calça faz milagres no bumbum Ela levantou a minha bunda De uma forma Que vocês não têm noção Ela fica super justa Ela é bem skinny E é muito legal de usar ela Com a barra dobrada Sabe? Dá um estilo muito diferente E eu já fiz isso várias vezes Lá no meu Instagram Tem muitas fotos usando essa calça Então se tu não me segue Vai lá me seguir Pra tu ver todos os looks Que eu posto Com essas roupas Que eu recebo Que eu compro E o último produto recebido Foi essa bota Deusa linda Maravilhosa Que eu estava querendo demais Ela é da loja Loavies Ou Loavies Eu não sei como pronuncia É uma loja aqui da Europa Só que ela entrega no mundo inteiro Então se tu mora aqui Se tu vai estar por aqui E aí tu quiser mandar entregar No teu hotel Ou se quiser entregar No Brasil Eles entregam Olha que bota mais Maravilhosa O salto Tem 10 centímetros E ela é extremamente confortável Não machuca o pé Porque ela tem esse solado aqui Que deixa o pé Sendo uma situação mais confortável Tô bem apaixonada E como eu já falei Ela também vai aparecer logo Lá no meu Instagram E era isso gente Essas foram as últimas Comprinhas e recebidos Me contem aqui nos comentários Qual foi a peça preferida de vocês Confiram aqui no box de informações O link pra todas as peças Que eu mostrei aqui pra vocês E eu tava lendo os comentários E vi que vocês estão pedindo Muito vídeo de look Mas eu quero saber Que tipo de vídeo de look Vocês querem aqui no canal Então comentem aqui embaixo também E se tu ainda não me segue no Instagram Vai seguir Porque lá eu sempre posto Foto desses looks Me segue no snap também Pra tu ver quando eu recebo coisinhas E é claro Se tu gostou desse vídeo Não esquece de curtir muito, muito, muito Porque daí eu trago mais vídeos assim Te inscreve aqui no canal Se é a tua primeira vez Ativa o sininho de notificações Pra receber os vídeos em primeira mão E eu acho que era isso né Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Gente, eu tenho...